Olá pessoal, olha nós aqui de novo, que bom, estamos aqui no espiritismo.net, boa noite, boas-vindas a todos e hoje vamos ter um papo muito bom, um assunto bem interessante. Mas antes, vamos fazer nessa oração? Então, vamos começar. Jesus, de luz, amor e gratidão, aqui estamos para agradecer todas as semanas que se passaram, pedir um amparo à luz, a proteção para as próximas semanas, não só para nós, como para as nossas famílias, nossos amigos e aqueles que ainda não aprendemos a amar. Mas que com atenção, vamos aprender a entendê-los, até chegar ao amor. Jesus, muito obrigada por tudo. Obrigada por toda essa proteção. Obrigada pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso conhecimento. Muito obrigada. Deus abençoe hoje e sempre. Assim seja. Oi, pessoal. Olá, tudo bem? Boas-vindas para todos ao espiritismo.net, a Prêmula Cidade. Então, hoje vamos ter um papo reto sobre um assunto muito importante, que é a amizade, que é a amizade. Amizade é, assim, algo muito importante na nossa vida e que o evangelho está cheio de passagens maravilhosas e lindas, mostrando a amizade de Jesus e mostrando, também, as amizades entre os apóstolos. Mas tem uma amizade que ela é, assim, muito especial, que é a nossa amizade com os nossos amigos. E é sobre esse tipo de amizade que nós, hoje, vamos conversar um pouquinho. A amizade, ela é muito importante. Ela estimula o nosso crescimento espiritual e moral. Saberam? É verdade. E existem, também, diferentes tipos de amizades. E também pode-se aprender muita coisa com as amizades, desde a parte afetiva até a parte de conteúdo, de conhecimento. Então, as amizades devem ser cultivadas, devem ser preservadas, devem ter muito cuidado, porque não é só o outro que tem que ser meu amigo. Eu tenho que ser amigo do outro. Porque, senão, não vai ser uma amizade diferente. Não vai ser uma amizade que vai rolar. Vai ser uma amizade de conveniência. E isso não é amizade. As amizades são um motivo de vida para a gente. Quem tem amizade vive muito mais feliz e se sente, assim, como amparado, como protegido, como acolhido, sabe? É muito importante. Mas será que as nossas amizades aqui, entre nós, amizade de vizinho, amizade de escola, amizade de pelada, amizade de jogo, será que essas amizades estão circunscritas só aqui à Terra? Ou será que essas amizades se projetam na espiritualidade? Pois é, essas coisas são para pensar e para conversar. E é por conta dessas certas perguntas que nós vamos contar, daqui a 15 dias, no nosso próximo encontro, uma amizade que ocorreu na espiritualidade, mas que teve repercussão no plano material. Olha que coisa incrível. Mas eu não vou dar spoiler de ficar contando, não. Vamos esperar. Vai ser na semana que vai acontecer. Daqui a 15 dias. Ok? Então, vamos esperar. Grande abraço! Tchau, tchau, tchau. A nossa amizade será aquilo que fizemos dela O nosso coração será aquilo que fizemos dele A nossa amizade será aquilo que fizemos dela O nosso coração será aquilo que fizemos dele O meu coração deseja bater na mesma frequência do seu Por isso vem amigo, quero te abraçar Quero te sentir na emoção de estar aqui Ao meu lado eu quero, vem, me abraça e sinta o meu calor Vem, que juntos vamos trabalhar Pra fazer do nosso mundo um enorme coração A bater na frequência do amor A nossa amizade será aquilo que fizemos dela O nosso coração será aquilo que fizemos dele A nossa amizade será aquilo que fizemos dela O nosso coração será aquilo que fizemos dele O meu coração deseja bater na mesma frequência do seu Por isso vem amigo, quero te abraçar Quero te sentir na emoção de estar aqui Ao meu lado eu quero, ao meu lado eu quero, vem, me abraça e sinta o meu calor Vem, que juntos vamos trabalhar Vem, que juntos vamos trabalhar Pra fazer do nosso mundo um enorme coração A bater na frequência do amor A bater na frequência do amor Vem amigo, quero te abraçar Quero te abraçar Quero te sentir na emoção de estar aqui Ao meu lado eu quero, vem, me abraça e sinta o meu calor Vem, que juntos vamos trabalhar Vem, que juntos vamos trabalhar Pra fazer do nosso mundo um enorme coração A bater na frequência do amor A bater na frequência do amor Pai amado Pai amado, aqui estamos para agradecer por mais esse encontro maravilhoso Que nos trouxe tanta luz, tantas coisas boas para pensar A importância da vida A importância de estarmos aqui em família Aprendendo sempre Agradecer todos os dias quando acordamos pela manhã Muito obrigada Senhor, por mais um dia na minha existência Que assim seja Até mais gente, até a próxima